Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do Estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado de hoje é deputado estadual pela União Brasil aqui do Amazonas, Thiago Abraim, que já está aqui nos nossos estúdios. Agradeço a presença, viu, deputado, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Neto. Agradeço ao Grupo Bandeirantes, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui para manifestarmos e expor o nosso trabalho dentro da Assembleia Legislativa. Deputado, pouco mais de 31 mil votos, né? Como é que foi essa campanha? Fala um pouco mais do seu trabalho para quem ainda não lhe conhece, quem é Thiago Abraim. Sou deputado de primeiro mandato, pouco mais de 31 mil, 731 votos, para ser mais exato, e uma grande maioria do interior do nosso Estado, sobretudo na região do Médio e Baixo Amazonas. É uma região onde sempre me criei, trabalhei, cresci por ali e tive o apoio muito forte da juventude, da mudança, da renovação. É o povo acreditando numa política mais jovem e, graças a Deus, que o povo entendeu o nosso projeto, entendeu a nossa ideia e abraçou a nossa causa. E o resultado foi essa vitória magnífica, graças a Deus, e agora temos que retribuir com muito trabalho, né? É isso que a população espera, que a gente possa retribuir trabalhando e trazendo resultados, resultados esses que realmente tragam mudanças na vida da nossa população. O senhor nasceu em Manaus. Nasci em Manaus, mas minha família do interior tem uma relação muito forte com o município de Itacoatiara. Hoje, inclusive, meu pai é prefeito no município de Itacoatiara, mas vem de uma família que já está há um bom tempo na política. Meu avô já foi prefeito, minha avó foi vereadora e a gente sempre trabalhou, né? Eu sempre gostei muito da política, então procurei me dedicar, fiz o curso de Direito, sou advogado, para trabalhar exatamente nessa área e, nisso, orientado pelos meus pais, pela minha família, ele sempre dizia, se você quer ser um político, aprenda os seus direitos para você poder defender os direitos das outras pessoas. Então, me formei em Direito, mas sempre gostei, sempre tive envolvimento político. E ao chegar na Assembleia Legislativa, mesmo de primeiro mandato, já presidindo comissão e aí ligado ao interior, né? Com certeza, né? Uma comissão voltada para o interior. É uma experiência nova, né? Talvez o maior desafio da minha vida, já tive a oportunidade de ser secretário municipal em alguns municípios, como em Coari, mas esse, sem dúvida, é o maior desafio da minha vida. E hoje, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Assuntos Municipais, nós temos um papel muito grande para trazer esse avanço, trazer esse desenvolvimento que o nosso Estado, que a população, sobretudo do interior, precisa. Nós temos um modelo econômico extremamente exitoso, que é a Zona Franca de Manaus, um modelo responsável por mais de 97% da preservação, por mais de 500 mil empregos diretos e indiretos gerados aqui no Estado do Amazonas, responsável pela manutenção da OEA, né? Exclusivamente mantida com recursos oriundos do polo industrial de Manaus, mas nós precisamos trazer avanços também para o interior, né? Crescer, trazer desenvolvimento, porque cada vez mais nós estamos vendo um êxodo da população do interior para a capital, inchando os bairros mais distantes, está aumentando as taxas de desemprego e, consequentemente, trazendo um pouco mais de violência, porque as pessoas precisam, muitas vezes, arrumar um meio de sobreviver e comer. Mas a gente precisa trazer oportunidades para dentro do interior, investir, gerar emprego, trazer renda, trazer desenvolvimento, investir no setor primário. Nós temos um Estado riquíssimo, com extrativismo, com a nossa floresta, mas que precisa ser melhor explorado. Nós não podemos continuar dessa forma, onde 60%, 70% do que se consome em Manaus vem de fora. Inclusive o peixe, o tambaqui, o que a gente consome hoje, a grande maioria vem de fora. E o Amazonas rico como é. Então nós precisamos... Um potencial grande também, né? Um potencial muito forte, um potencial turístico muito forte no nosso Estado. Então nós precisamos trazer esse desenvolvimento, trazer esses avanços e incentivar a economia no interior do nosso Estado, levar educação para os nossos irmãos do interior. O senhor citou o Quari, foi secretário municipal em Quari? Trabalhei um tempo em Quari, tive a oportunidade de ajudar na antiga gestão lá do município, uma gestão que foi muito bem reconhecida. Na época o prefeito era o Adair Filho, trabalhamos juntos. Hoje ele é deputado federal, eu deputado estadual. Inclusive trabalhamos na campanha juntos também. Mas é uma terra que eu gosto muito, sou muito feliz. Eu também, quem assiste o Banho de Entrevista que sabe, eu sempre que tenho oportunidade falo isso, sou coariense, sou de Quari. Mas a minha paixão, o meu amor é a minha velha serpa. É Itacoatiara, né? É Itacoatiara quem devo tudo na vida. E tenho trabalhado, mas não somente Itacoatiara, a gente tem trabalhado por todo o interior do Estado para levar esse desenvolvimento. E também aqui dentro da capital. A gente tem buscado fortalecer o comércio, desburocratizar a gestão. Então, temos inclusive um projeto de lei muito legal que pode chegar a dar até 30% de desconto no IPVA para quem tem, para os bons condutores. A pessoa que é boa condutora, ela pode ter até 30% de desconto. 10% se pagar dentro do prazo de validade e 20% se não pegou multa nos últimos três anos. Então, é um desconto legal, um desconto bacana. Sobretudo nesse momento em que a gente vê o preço do IPVA subindo, o IPTU subindo. Mas um desconto que ajuda e que a pessoa sente no bolso. Então, a gente tem buscado políticas que possam realmente trazer essas soluções. É trazer algo que a população sinta a diferença. Aquilo que muda a vida das pessoas. Eu tenho prezado muito por isso no meu mandato. Para que a gente apresente projetos de leis voltados a trazer melhorias efetivas na vida do nosso povo. Não sou nada contra criar o dia de homenagem a alguma coisa que é importante. Mas até hoje eu ainda não apresentei um projeto nesse sentido. Datas comemorativas. Datas comemorativas. Não sou contra. Inclusive, acho que é importante. Tem dias que devem ser celebrados, sim. Mas eu tenho procurado, nesse início de mandato, voltado para trazer benefícios concretos na vida do cidadão. Lá na Assembleia Legislativa são 24 deputados. E falam que existe equilíbrio. Não existe um deputado melhor que o outro. Mas para um deputado que está chegando agora, como é que tem sido a recepção dos colegas, das propostas que o senhor tem apresentado? Somos 24 deputados, todos somos iguais, tratados da mesma forma, com muito respeito, com muita educação. Logicamente que existem divergências, entendimentos políticos diferentes de A ou de B, mas sempre de forma muito respeitosa. E falo aqui não apenas por mim, mas por todos os novatos. Fomos muito bem recebidos por todos os colegas que já estão com mais experiência. E a quem nós temos muito o que aprender, observar para aprender, porque tem uma experiência, sabe como funciona o processo legislativo. E é importante que a gente saiba reconhecer também isso. E logicamente que a gente tem muito gás, muita vontade de contribuir, deixar a nossa parcela de contribuição dentro do parlamento, dentro do Estado do Amazonas. Para que nós possamos deixar o nosso legado, escrever uma nova história, escrever uma página bonita para o Amazonas. O senhor citou, conversando aqui para você, que chegou agora com o Tiago Abraim, deputado estadual do Amazonas. Primeiro mandato, natural de Manaus, mas que se criou em Itacoatiara. Tem um carinho muito grande por Itacoatiara, como ele disse. O senhor citou ainda há pouco dois pontos que eu queria conversar ainda nesse primeiro bloco, que é o E.A. E também a questão do êxodo, as pessoas que saem do interior. Eu citei que sou filho do interior. A gente sempre pensa em, completa ali os estudos primários, depois quando se tem a oportunidade de vir estudar na capital. A ideia dos pais é essa. A gente quer sempre o melhor para os filhos, colocar nas melhores escolas, enfim. Mas hoje o interior já vive uma realidade de poder ter no município, cada município também, os seus polos da OEA. E o senhor tem apresentado trabalhos também nesse sentido de levar unidades para o interior. Com certeza. Nós estamos solicitando a instalação do primeiro polo da OEA rural. Uma comunidade da zona rural, mais precisamente na comunidade de Novo Remanso. Uma região muito produtiva no estado, conhecida pelo abacaxi. Esse abacaxi que nós comemos que é maravilhoso, acho que é um dos melhores do Brasil. Mais doce do mundo, né? É produzido lá. Então tem um potencial gigantesco, tem uma população grande. E nós estamos lutando para levar o primeiro polo da OEA rural. Instalar cursos lá voltados para o desenvolvimento, com a economia do local, que ganha um porto particular agora, que está operando. Então a gente precisa trazer oportunidades para a população. Falo isso porque venho do interior. E quando um filho sai do interior para vir estudar na capital, atrás de uma oportunidade, a despesa para o pai é dobrada. O custo é dobrado. E aquele filho, quando chega aqui, ele não volta mais para o interior. Ele acaba tendo ir estudando, depois no interior falta oportunidade de emprego. Então ele consegue um emprego aqui e ele não retorna mais para o interior. E acaba trazendo a família para morar em Manaus. Morar na capital porque é onde se consegue uma oportunidade de vida. Por isso que eu digo que é preciso investir e trazer desenvolvimento para dentro das nossas cidades, para os nossos municípios. Eu sou um deputado muito municipalista. E falo isso porque 80% dos serviços que a população espera está a papel do município. Com exceção do ensino superior e da média e alta complexidade, que é do Estado. E da segurança pública, que é papel do Estado. O restante, a grande maioria dos serviços, são de necessidade do município. O BS, creche, educação básica. Tudo isso fica a cargo dos municípios. Iluminação pública, asfalto. Então a gente precisa cada vez mais dar uma força e defender essas políticas municipalistas. O senhor que já esteve no executivo municipal atuando como secretário sabe que os municípios não têm recursos para viverem sozinhos, sem recursos de emenda, recursos do governo federal, governo estadual. A arrecadação é baixa, os municípios vivem com o Pires na mão, atrás do governo do Estado, atrás do governo federal, vivendo a base de FPM, dos repasses constitucionais, do pouco que é repassado pelo Fundeb, que ajuda a desenvolver educação. Tem um repasse do FTI, que é feito pelo Estado, para ajudar na saúde. E nós precisamos dar um avanço na saúde no interior do Estado, para diminuir essa carga no João Lúcio, diminuir essa carga no 28, no Ana Braga. Então, para criar uma diminuição e trazer uma melhor qualidade do serviço prestado aqui dentro da capital. Ainda falando de UEA, a UEA recebeu um baque recentemente com julgamento no STF, que tirou a cota para os nascidos no Amazonas. O que representa isso? Mas eu vou pedir, e como a gente pode resolver isso, vou pedir para o senhor responder essa pergunta no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo aqui no Band Entrevista e volta já. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Tiago Abraim, deputado estadual pela União Brasil. Eu terminei o primeiro bloco, deputado, provocando sobre a UEA, que recebeu um baque, uma lei aprovada há muito tempo já, foi derrubada no STF. E agora os amazonenses não têm mais uma cota, uma prioridade na hora de ingressar na Universidade Estadual do Amazonas. Um duro golpe sofrido pela UEA, por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que acaba retirando as cotas da regionalização, voltadas, cotas essas responsáveis por trazer desenvolvimento para o nosso Estado, por trazer oportunidade, sobretudo para o povo do interior e para as escolas públicas. A regra da escola pública é mais fácil de ser mantida, é possível constitucionalmente. A questão mais difícil é definirmos as cotas para o interior por conta da decisão vetar a regionalização. Mas nós somos conhecedores de que a realidade logística, estrutura, os índices de desenvolvimento da educação básica no interior são muito inferiores ao da capital, do nosso Estado, e o nosso Estado é inferior aos índices dos Estados do Sul, por conta dos investimentos, do que acontece lá hoje na educação. Então é necessário que a gente lute, que a gente defenda. É de forma desigual. Logo que soube da decisão, entrei em contato com o magnífico reitor Andrés Ogaíbe e que prontamente coloquei nosso comandato à disposição. Faço parte do grupo de trabalho da UEA que está buscando uma solução para isso. Apresentamos algumas propostas, porque a forma de ingresso na UEA hoje é 40% pelo CIS e 60% pelo vestibular. Então nós estamos procurando, na pior das hipóteses, uma inversão desses índices. 60% do CIS, que é aquele sistema seriado, que você faz no primeiro ano, segundo, terceiro ano. E privilegia quem estudou no Estado do Amazonas. Ou quem já se programa desde o ensino médio para vir para cá, no caso. Com certeza. E fazer uma inversão. Se era 60 antes para o vestibular, agora o vestibular passa a ser 40. Que a gente possa arrumar uma forma de defender essas cotas. Dar uma pontuação maior, um peso maior para as matérias voltadas à história e geografia do Estado do Amazonas. Porque é aqui que nós vamos estudar isso. Dificilmente lá no Estado do Ceará eles vão estudar a história do Estado do Amazonas. Então isso já dá uma pontuação a mais, dá uma força a mais para os nossos alunos do interior, para os jovens. E deputado, e desculpa interromper, mas até a sua proposta de colocar, por exemplo, polos lá em Novo Remanso, em Barreirinha, eu acho que já tira mais o ímpeto de quem vem de fora, alguém que vem de São Paulo, de Curitiba, de regiões metropolitanas, de querer estudar numa área de interior. Numa área mais distante. Vai privilegiar realmente quem é da região. Essa é a nossa intenção, trazer desenvolvimento, porque a UEA hoje é responsável por manter uma grande maioria dos médicos que prestam serviço nos municípios, ou até mesmo na capital, são oriundos da UEA. São alunos que vieram da UEA e que prestam esse serviço, muitas vezes por gratidão, ficam lá nos municípios para prestar aquele serviço e contribuir com a comunidade, contribuir com o seu povo, para trazer uma vida melhor. Porque hoje o interior sofre com a carência de médicos. Ninguém quer ir. As pessoas têm uma recusa muito grande. Então, se nós temos essa oportunidade através da UEA, que a gente possa manter, para que tenhamos uma saúde de qualidade também no interior do nosso Estado. É um ponto que a gente precisa. Temos trabalhado, estamos lutando. E tenho certeza que o povo do Amazonas sairá vencedor dessa decisão, para que possamos continuar a dar oportunidade, trazer desenvolvimento. E o desenvolvimento regional, ele passa pela educação. E se ele passa pela educação, ele passa necessariamente pela UEA, por ser a maior formadora, por ser responsável por trazer esse avanço, tanto para o nosso polo industrial, para colocar a mão de obra qualificada, para que o amazonense não fique apenas, com todo respeito, carregando saco, quebrando calçada, mas tendo cargos de gestão, tendo cargos de direção. Não tenho nada contra quem é de fora. Mas eu sou muito barrista, defendo muito o meu Estado e o meu povo. Então, eu quero ver o amazonense, presidente da Ronda, presidente das grandes multinacionais que estão aqui, o diretor, ocupando cargos de direção e de referência. Porque é assim que a gente vê o nosso povo sendo valorizado, o nosso povo crescendo, trazer oportunidade para cada amazonense. Deputado, eu queria voltar agora no assunto que o senhor citou lá no primeiro bloco, que é sobre um projeto de lei para privilegiar o bom condutor, aquele que não tem multa, de ter um desconto. E eu não quis provocá-lo na hora, mas já não existe uma lei, já não existe uma lei que privilegie o bom condutor, que dá esse desconto? Existe uma lei que prevê o desconto de 20% para quem é bom condutor. O que traz diferente? Só que para você ter esse desconto, esses 20%, você precisa solicitar uma declaração do Detran, uma declaração do Manaus Trans, uma declaração da Polícia Rodoviária Federal, fazer requerimento, pagar uma taxa. É uma série de burocracia que atrapalha a vida do cidadão. Então, a gente quer desburocratizar. Assim como o Detran sabe se eu peguei multa, quando eu chego para pagar meu IPVA, o cara diz, ó, você tem que pagar a multa. Ele sabe que eu não levei. Então, se ele sabe que eu não levei multa, que me conceda automaticamente o meu direito. Vai estar garantido em lei. Agora, eu tenho que requerer algo que já está previsto. Vamos acabar com isso. Vamos trazer o benefício diretamente para trazer uma qualidade, para facilitar a vida do nosso povo. Chega de criar dificuldade. É hora da gente facilitar. A gente tem que buscar facilitar, buscar da agilidade, celeridade. E todo mundo tem muita coisa para fazer ao invés de ficar andando de órgão em órgão, pegando filas intermináveis, para resolver um problema. E um direito que é nosso. Então, que a gente possa, cada vez mais, dentro das nossas políticas, dentro das nossas ações, trazer essa facilidade para a nossa população. Agora, e qual é o status desse projeto agora? Porque passa pelas comissões, até ser aprovado. E o senhor assumiu em fevereiro agora. É, logo que assumimos, já apresentamos o projeto. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, foi aprovado. Depois, foi para a Comissão de Assuntos Econômicos, também já teve parecer favorável. E ela está apta para votação no plenário, onde os 24 deputados irão deliberar sobre aprovação ou não, que eu acredito que é uma matéria de interesse populacional, interesse de todos, que com certeza deve ser aprovada e, posteriormente, passa para a sanção ou veto do nosso governador. Eu, particularmente, não sabia que não era automático, que tinha que fazer todo esse processo. E acredito que até pela... Como o senhor explicou, é uma coisa simples. Se eu tenho multa, eu vou ter que pagar para licenciar. Se eu não tenho, esse desconto tem que ser automático. Então, acredito que o senhor não vai ter nenhum tipo de resistência. Não, acredito que não. Acho que o que todos nós queremos é trazer a facilidade para a nossa população. Então, dificilmente haverá resistência. E isso aprovado vai facilitar e muito a vida do mototaxista, a vida do motoboy, que usa o veículo como sua fonte de renda, os amigos, até a população em geral é uma economia. Qualquer dinheiro que a gente consiga guardar hoje é importante. É um rancho que a gente garante, é um tanque de gasolina. A mais para o nosso carro. Então, isso é importante. Sem dúvidas. E nos mantém informados, então, para, como jornalista, também cobrar aí com o momento que chegar de votação. Com certeza. Tenho a certeza que nós estaremos mantendo informados. Estamos divulgando, visitando nas ruas para apresentar nosso projeto, apresentar nossas ideias. A gente quer trazer soluções. Outro projeto que a gente apresentou, que é simples, mas que ajuda a população. Existe muita madeira apreendida no estado do Amazonas. E essa madeira apreendida, muitas vezes, não tem aonde de destinação e fica apodrecendo nos pátios dos locais que foram apreendidos. Então, nós vamos utilizar essa madeira apreendida para construir pontes, construir marombas, na área, no momento da cheia. E Itacoatiara mesmo sofre, né? E precisa gastar com madeira. Aqui, nosso centro. Nosso centro. Quando tem uma cheia mais forte, é visível. Então, nós vamos colocar, utilizar para não... Já está cerrada, já está ali. Para não apodrecer, para ajudar, construir, melhorar as casas das pessoas, levantar para não perder material. Nós tivemos alguns desastres aqui na nossa capital. E a gente precisa dar oportunidades. Apresentei um projeto de lei também que dá prioridade para as pessoas que sofreram desastres ambientais, como esses últimos acontecimentos em Manaus, para que tenham preferência no momento de distribuição habitacional no nosso estado. O senhor tem conhecimento de como é que é feito hoje os municípios, quando eles precisam da madeira, na época da cheia? Muitas vezes vem solicitar apoio do governo do estado, tem que fazer compras dentro dessas madeireiras. E a gente podendo utilizar essa madeira e até mesmo preservar mais a floresta, essa madeira que já está apreendida, vai facilitar e muito. Eu não tenho dúvida que os prefeitos vão fazer um esforço para ir buscar, porque muitas vezes esse material apreendido, o próprio madeireiro fica como fiel depositário, e até difícil tirar de lá depois, manter a fiscalização de que aquele material apreendido não vai ser utilizado novamente. Com certeza, acabam misturando a madeira legal com a madeira ilegal e no final, quando vai procurar, não tem mais nada ou que os que guardaram a madeira está apodrecida. Então, eu acho que isso é algo importante. Deputado, como é que o senhor quer que seja marcado os seus primeiros quatro anos dessa legislatura que o senhor foi eleito pela primeira vez? Eu quero deixar um legado, minha contribuição para o povo do Amazonas, que a gente possa construir uma Manaus, construir um Amazonas com mais oportunidade, um Amazonas mais forte, escrever uma história bonita para o nosso estado, dando oportunidade para os nossos filhos. O que a gente, todo pai quer, é que o filho tenha uma vida mais fácil do que a que ele teve, é facilitar a vida dele, tendo certeza que seu filho vai poder estudar no local de qualidade, vai ter uma saúde boa, eficiente, uma segurança que realmente nos faça nos sentir protegidos. Isso é importante e no nosso mandato nós vamos trabalhar todas essas pautas para dar essa tranquilidade, para dar essa condição, sempre buscando as melhorias. E é isso que eu quero deixar, deixar meu legado, deixar minha contribuição, minha parcela. E lá na frente, se for de interesse da população, se a gente entender que nosso mandato foi bom, a gente pode buscar uma reeleição ou outros caminhos dentro da política. Mas quero deixar meu legado, procuro fazer e dar o melhor em tudo que estou fazendo, trabalhando, me dedicar. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente conta com o apoio, com a paciência do nosso povo, para que a gente possa fazer realmente a diferença dentro do parlamento. A gente vai ter um minuto só para encerrar, está chegando o nosso tempo final, mas me chamou a atenção, o senhor é um deputado jovem como eu, como quem está assistindo aqui, mas mesmo quem é jovem, eu me lembrei agora de um projeto com relação a QR Code em restaurante, para ver o cardápio. Se eu falo essa dificuldade, a gente vai ter aqui 40 segundos, deputado, me perdoe. Nós apresentamos um projeto de lei para que os estabelecimentos comerciais não tenham apenas o QR Code, o cardápio no QR Code, mas que tenham também um cardápio físico, porque isso acaba tirando a interação social das pessoas, acaba muitas vezes você chegando no restaurante e seu celular está descarregado, outras pessoas sequer possuem um smartphone que pode ler. Eu acho que tendo um cardápio, uma opção para as pessoas não é um custo elevado para o empreendedor, mas eu acho que é necessário que a gente garanta isso ao consumidor. O consumidor tem esse direito de ter essa opção, de olhar fisicamente o que quer comer, o que quer pedir, eu acho que é necessário. E para quem é empresário, dono de restaurante, está nos assistindo aqui, eu acho, deputado, até que o bom senso valeria, viu, nesse caso. Até eu que sou adepto da tecnologia gostaria de ter a opção de ter um cardápio também físico às mãos. Pelo menos um, já cheguei em restaurante que não tem nenhum para a gente olhar, então pelo menos um para que a gente possa analisar, ver e consumir, gerar renda ali dentro do restaurante, gerar oportunidade de emprego para as pessoas que estão lá. Maravilha. Deputado Tiago Abraim, deputado estadual do União Brasil, aqui no Band Entrevista, muito obrigado. Muito obrigado, Neto, agradeço. Para você, uma boa noite, ficou aqui com a gente até esse horário. Próximo domingo a gente está de volta. Até lá.